bom olá pessoal, bem vindos, sou Dan Robson, se você quer ir de paraquedas aqui, se inscreve no canal, aperta o sininho, não custa nada, é de graça gente estamos aqui na série hard baby frame, você que não está meio assim por fora, pegou no google o conteúdo do hard frame e caiu no meu canal assim, o que esse cara está falando? seguinte, tem uma série aqui, se você clicar no início aqui do meu canal do youtube, vai ser a série baby frame, isso aqui é continuação, só que é no modo mais hardcore, beleza gente? a gente vai fazer a missãozinha aqui o seguinte gente, vamos ver qual missão que tem aqui, para liberar aqui, Gaia, o que é Gaia aqui? interceptação, então tem que ser com a corinha mesmo, vou mostrar a build da corinha, e eu tenho uma mexidinha agora, quem está jogando aqui vai estar evoluindo para falar nisso, não posso usar essas armas aqui não, deixa eu ver o que eu faço aqui, bem que eu só vou usar a arma 2, mas eu vou trocar aqui vou deixar essa asal aqui, se não eu acho que vou dançar, vou colocar essa asalzinha diferente aqui, vou aprimor, vou pôr equipar aqui essa é a asalzinha que está usando, conexão, ecauana jai 2, punho kawati, encorpeador ou ta, beleza gente? é um pouco diferente, aqui eu já dei uma melhoradinha de ontem, deixa aqui minha Nucor, curva Nucor, tá? o que eu estou fazendo aqui gente, eu coloquei esse modzinho aqui, auto pack, tá? e ainda vou pôr um pouquinho mais ela, ainda vou ver o que eu vou colocar aqui, mas por enquanto ficou legalzinha porque aqui ó, tem um danos viral, um radioativo, tá? show gente, vamos lá, vou dar uma pausa aqui agora o principal aqui gente, é a Cora, esse aqui não, vou tirar esse aqui, bem que essa arma aqui não está dando muito dano a minha, a minha celta, mas vou deixar ela aqui por enquanto, só para dizer que está com uma arma legalzinha aqui deixa eu mudar minha aparência aqui, que eu dei uma, uma, dei uma, mais um aqui, mais um verdinho aqui, né? que estava muito cor de texto, deixei um verdinho por mais escuro, só para fazer um quebrar um pouco até eu estou com dor de cabeça, e aqui o principal disso aqui gente, da build ó, vamos lá o que a gente tem aqui, tá? eu vou usar essa build aqui ó, de alcance, por quê? lá na verdade você precisa matar os bichos, tá? você precisa só segurar eles, tá? então nosso dano aqui ó, está muito baixo, tá? mas o que a gente tem aqui ó, alcance de 265 duração, vou dar uns 30 segundos mais ou menos aqui, tá? e eficiência aqui, tá? eu ainda não tenho, hum, será que eu tenho outro modzinho de alcance? ah bem que alcance não vai ter tanta diferença, era bom se fosse duração, mas não tem nenhuma aura aqui ahn... não tem nenhuma aura que vai dar pra gente assim um resultado tão bom deixa eu só tomar uma olhadinha aqui força, não, não era essa aqui, esse aqui eu estava achando speed drift, configuração, não é que essa aqui no caso não dá tanto diferença, mas eu vou deixar assim, tá? força da aura, beleza? mantive isso aqui porque é o que tem pra hoje, tá? porque assim, minha corda, tá vendo? ela tem só o quê? ela tem um reator, tá? e nenhuma forma por enquanto gente, o que valeria colocar uma forma aqui talvez seria aqui ó, onde tem um flow colocaria mais uma forma aqui, tá? porque ela tem bastante espaço aqui ó, né? então eu colocaria uma... talvez aqui ó, um flowzinho aqui, seria legalzinho, tá? então ok, vou manter essa aqui de alcance, show! no mais... só isso gente, tá? e contar com a sorte vou deixar meu jogo solo aqui ó, tá? porque igual eu falei pra você, essa versão do hard baby frame aqui é uma missão bonitinha da hora ó, é, tá? é uma missão mais hard, tá? vamo lá, é uma missão de... gaia, gaia é interceptação, vamo lá, tá um pouco tarde bom, consegui colocar só um vídeo, não, vou colocar dois vídeos hoje, véi tô sem rezando pra esse micro-want mais uns quatro meses, três meses eu fiz de uma gambiarra lá, mas acho que vai... depois vou ter que colocar um durepox no negócio lá meu deus do céu, bom, aqui, como a estratégia não é ter que ficar vivo não matar os bichos que eu vou fazer, vou pôr aqui ó, vou pôr uma mana aqui só pra encher um e o resto pra encher lá, tá? ó, tá vendo? é A, B, C a Cora, ela tem... ela consegue colocar duas mana duas... aí, o bichinho tá com o pé azul, verde? é ó, um batinho da chuchuquinha, não é chuchuca não é chuchuca aqui, jojoquinha, oxe, me tomei um susto falei que você não vem aqui, jojoquinha vamo lá tem que colocar dois aqui, vamo lá, vamo pro seguinte aqui, né, eu vou tomar... eu vou conseguir tomar conta de dois né, ao mesmo tempo com a minha teia eu vou escolher, vou saber que eu vou escolher aqui igual desses... ah, tá bem que tá certinho aqui, né vamo lá, eu vou escolher esse aqui do fundo vou colocar uma proteia vou colocar mais uma mana aqui ah, tem um delayzinho, ó, hum tá bom, o que a gente faz? ixi, piscando vermelha que eu não sei o que eu fazer vou colocar... sabe o que você vai fazer? vou atacar aqui a minha... minha... minha proteia uma proteia, tudo de você e aqui também um, tá muito perto isso aqui, né vou colocar no fundo ali, ó aí vai ser mais eficiente colocar esse aqui, ó tá, o que eu fiz? minha teia ficou 30 segundos, né então o que eu vou fazer? vou deixar duas teias um nesse ponto aqui e o B e o A vou ficar só no... aqui, ó, aqui eu consigo aqui eu consigo fazer o que? eu consigo é juntar com dois aqui, né ó, meus dois já juntam ali, ó tá vendo? pelo menos eu consigo já... eu gosto vamo lá vamo lá, vamo tentar mas acho que vai dar, hein tá, vou colocar aqui também, ó vou colocar esse aqui e vou colocar esse aqui, ó vamo ver se... por enquanto eles estão... o dois, faz isso aí, ó o dois, tá vendo, ó junto os bichinhos ali, ó enquanto eu fico sapecando aqui, ó perdi o outro aqui, né vamo pegar aqui, ó vamo pegar aqui, ó tô tentando ver o foc deles isso aqui é... ai vamo colocar isso aqui, ó vamo colocar isso aqui, ó vamo colocar isso aqui, ó vamo colocaria proteia aqui no canto, né, ó vamo pegar ali, ó vamo pegar um dois ali, pra... o que está, tá, agora... vai bater um pouco mais... vamos ver agora aqui, ó vem usando o forc ... ah... ele aqui, west ... o conflito, mas... Eu preciso tomar uma área ali, né? Eu tenho que começar a mudar um pouco esse atleta aqui, ó. Aqui... Como minha teia é grande, eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar tão perto aqui, ó. Vou colocar mais um meio ali, ó. Né? E aí vou colocar mais um meio pra puxar eles. Tá vendo aqui, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar mais um meio ali, tá, gente? Não vou colocar tão perto aqui. Vamos lá. Tô começando a mirar um pouquinho mais, né? Bem que é 30 segundos e eu tô perdendo tempo aqui, ó. Beleza aqui. Vou colocar mais aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Vou jogar os dois aqui pra puxar a sua espécie pra lá. Vai pra lá, sua espécie. Isso. Vamos jogar pra cá, ó. Eu não tô colocando mais tão perto. Puta, é. Mete pra lá também. Tá mais difícil, né? Mas tudo bem, ó. Vamos ver o C. Tomar o ponto do C. Vamos lá. Tá difícil aqui, hein? Tá difícil aqui, hein? Vou jogar um dois ali em nenhum deles pra puxar. Tá. Vamos continuar na liderança aqui, né? Tá. Melhor eu fazer assim, tá vendo, ó. Jogar mais pra cá, ó. Vou jogar um aqui. Vou deixar o outro ali. Vou jogar mais pra cá. Tá. Não tô por causa de matar eles, né? Vocês entenderam, ó, gente, o que eu fiz, ó. Em vez de eu colocar tão perto aqui, ó. Eu decidi colocar mais pro meio aqui, tá vendo, ó. Como a minha teia tava com certeza bem grande, ó. E ficar esperto pra não acabar, né? Não, tá vendo, ó. Consegui puxar ali mais pra fundo, ó. Vou jogar mais uma teia pra cá. E a outra puxar mais pra cá, assim, ó. Pronto. É. Agora acho que deu certo, ó. Tá vendo? Aí. Não é uma coisa também é de matar esses peixes aí, ó. Comecei foi mais... Eu me perdi um pouquinho aqui, mas depois eu consegui ajeitar, ó. Tá certo também. Tô dando com a Celta. Não tá matando nada nessa Celta ali. Nada de vidro também, ó. Bom. Celteirinho serve pra matar isso aqui, ó. Pra quebrar esses vidros dele. Bom, vou colocar mais uma. Aí. A proteia, pelo menos a proteia que tá me dando uma mana. Né? Vamos ver como tá assim, ó. Decapturado, ó. Mantive as quatro, já. Minha morte aqui tá horrível, mas tudo bem. Se a ideia era só ficar se controlando, ó. Sozinho, gente, tá vendo? Com a florinha no meio do outro, né? Quando pegar os dois ali, ó. Pus o dois pra poder juntar mais uns bichos no finalzinho, talvez, entendeu? Ó. Sucesso, tá vendo? Agora que eu faço. Eu vou apertar o dois aqui, ó. Não vou mais apertar o quatro. Só pra juntar eles, viu? Ó lá. Vou apertar o dois aqui. Mais pra cá. Vem cá, todo mundo juntinho aqui. Quero testar aqui minha muco. Vou apertar o F aqui pra segunda área e agora vai. Agora tá começando a melhorar, hein? A minha mãe tá perfeita, mas tá pra brincar, ó. Não é? Ó. 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 Olha só a minha bichinha lá batendo. Entendeu, gente? Ah, foi de boa, né? É fora, é fora. É sensacional. Vamos ver se tem mais algum pra juntar aqui, ó. Tomar um dois aqui também com vocês. O dois, esse, a magia dois, ela juntou, tá, gente? Ó. Tá fechido lá. Ah, tá aqui. E a... E o Spectre ajuda bastante sozinho, viu? Hum. Bem que ele é meio burro, mas tudo bem. Ai, que legalzinho, eu tiro aqui, ó. Bem antalzido, ó. Tá com ele aqui. Pronto. E tudo aí. Bom. Bom, gente. Foi tranquilo aqui, tá vendo? Com a forinha, tá? E se for que a minha forinha tá sem forma. Eu vou pôr uma forma ali, mas pra luxo, tá? Mas, aparentemente, meu, ela tá aguentando um tranco, né? Você viu? Sem forma nenhuma. E... Ah, será que eu vou aproveitar, gente, pra mostrar uma coisa pra vocês? Vocês vão dropar um... É tipo uns medalhãozinho, quer ver? Eu vou mostrar, antes... Antes de finalizar o vídeo aqui. Eu vou mostrar que vai ter uma recompensa, quer ver? É o seguinte, ó. Aqui, meu drop não teve nenhum, quer ver? É, não teve nenhuma recompensa aqui, ó. Tá? O que vocês tem que fazer, gente, ó. Você vai vir aqui, ó. Só pra gente finalizar o vídeo. E agora... Deixa o like, né? Que agora aguentou o tranco aqui, tá? Vem aqui na terra mesmo, tá bom? Vamos lá visitar. Que tem assim... Ah... Como lá na Essência Vitus... Ou... Quando você faz a bitragem, você recebe uma Essência Vitus, né? Que é o único local que dropa um certo item. Nesses mapas aqui, no hard... Ele tem um drop também, tá? É um medalhão de aço, acho que chama. Tá a ESC aqui. ESC novamente. ESC, viagem rápida. E vamos falar com o... Tenshi... Tenshi... Tenshi, tá? Vamos subir ali, ó. Falar com ele. Opa! Tá sozinho aqui, Tenshi. Seguinte... Quando você estiver fazendo essas missões... Eu não dropei nessa conta ainda aqui, né? Na outra eu já dropei, tá? Então assim, honras... Do percurso de aço. Você tem que ver o que já tem aqui, ó. Vou te mostrar mais aqui, ó. Tá vendo assim, ó. 0 barra 25. Essência de aço. Quando você dropar Essência de aço, você pode comprar isso aqui, ó. Tá vendo? Umas calça. Um elmo, tá? Beleza? Aí você pode comprar também curva. Hum... Interessante, hein? Interessante. Tem curva. Relíquia não vale a pena... Isso aqui... Aquela forma de postura. Que você vai na arma. Num azal. Num amelie, tá? Eu achei uma coisa interessante. Eu achei isso aqui, ó. Um modzinho. A forma. De postura. E... A curva, tá? Num mais. Que temos aqui. Diverso. De aparência, tal. Por enquanto. Por enquanto é isso, né? Se vier um pouco mais, né? Algo mais interessante, né? Então só pra finalizar aqui. Vamos lá. De novo lá no meu... Na minha... Na minha forja. No meu arsenal, desculpa. E ver... E ver como tá... Como finalizamos aqui, tá? Vamos lá. Ficou bacana a Cora. Ele aguentou a tranca, meu. Certo? Tá aqui, ó. Vamos lá aprimorar aqui. Tá? Então essa aqui é a missãozinha. Essa é a... A minha build, tá? Da Cora. Você deixa o likezinho e o joinha aqui. Então qual pronta a gente fez? Dá uma pausa no vídeo. Tá? Deixa o like. Então a gente fez aqui, ó. Então você percebeu que... Pra fazer aquela missãozinha. A vida de eu fazer sozinho. Eu coloquei qual recurso ali? Uma bolacha que eu usei uma vez só. Mas a proteia, tá? Navegação aqui. Então a gente fez aqui, ó. Gente, ó. Gente, isso aqui, ó. Gaia, tá? Gaia que foi o bacaninha que a gente fez. Beleza, gente? Deixa o like e o joinha aqui. E até amanhã. Então é um baby frame em versão hard e tá com nenhuma forma. Caramba. Legal, hein? A Cora tá ajudando a molecada aí. Falou, pessoal. Até mais. Valeu.